O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística enviou ao Tribunal de Contas da União na última quarta-feira, 28 de dezembro, uma prévia da população dos municípios e estados com base no Censo 2022. Os números divulgados são referentes às pesquisas realizadas até o dia 25 de dezembro. O Censo Demográfico 2022 vai continuar por todo o mês de janeiro. Em Alto Garças, 79,3% dos dados foram concluídos e 20,7% estão em andamento. Segundo a prévia divulgada, o município de Alto Garças tem 11.786 habitantes. Em Mato Grosso, somam um total de 3.784.239 matogrossenses. Receber o recenseador em sua residência é a garantia de benefícios para a nossa cidade.